e aí vocês então aqui é o edivaldo né é hoje foi meu primeiro dia na fábrica da suzuki aqui em uata aqui é muitos falaram que era um serviço ruim mas eu não achei que era tão ruim assim não é corrido como todo serviço aqui no japão é corrido eu já tava na fábrica de ofuro era bastante corrido então não senti muito não é muito legal lá faz o carro da faz carro da suzuki faz carro da mixubishi também é eu tô fazendo a parte do radiador do do veículo da suzuki né hoje tá uma noite bem fria como vocês podem ver ali já é uma camada de gelo naquele carro lá né é aqui camada de gelo né aqui também nesse também camada de gelo os carros já tá com a camada de gelo é quando eu estava na pista tava marcando 6 graus né lá sensação térmica de 6 graus choveu também por isso que tá dando essa camada de gelo olha lá os carros tudo com camada de gelo já aqui né aqui não neva não neva mas tá uma camadinha de gelo legal né então é isso aí pessoal falaram que era ruim não achei tão ruim assim o serviço lá na suzuki mas me falaram que numa cidade chamada kossai aqui é o serviço era bastante zoado que tipo aqui que faz em média de 450 carros né cada turno mais ou menos e lá faz 530 quase 550 600 carro mais ou menos na outra suzuki então nessa aqui não faz muito não eu achei muito legal acabei de chegar tô indo com o homem uniformizado aqui né é e é isso aí pessoal um forte abraço aí para vocês é o pessoal que falaram que era tão ruim pelo amor de deus na gente eu sei que é ruim mas para quem gosta de serviço parado lá não é um bom lugar porque lá é corrida serviço corrido mas eu não gosto que serviço muito parado porque a hora não passa e pelo que eu pude perceber do primeiro dia é corrido sim mas é um serviço que dá para aguentar se tem gente trabalhando lá qualquer outra pessoa aguenta né agora vai da pessoa vai de cada um né existe pessoas que gosta de serviço parado existe pessoas que gosta de serviço corrido no meu caso eu gosto de serviço corrido porque eu já trabalho em serviço corrido e sou gordinho imagina serviço parado aí eu ia para 300 kg né é isso aí pessoal um forte abraço aí para essa galera do bem aí para os meus amigos arigatão por ter comentado aí e se tiver algum amigo meu aqui que tá precisando de serviço lá tá precisando de pessoas né mas tem que ser cara que quer trabalhar porque lá o bicho pega mesmo porque é corrido mesmo né mas que serviço serviço bom fiz só se a gente ganhar no tacaracude aqui que é a loteria japonesa aí não precisa de trabalhar mas enquanto precisar trabalhar como fala o japonês shoganai né fi tem que trabalhar né mas é isso aí pessoal um forte abraço para todos vocês aí eu só tô só apostando para porque tem muita gente tem muita gente meus amigos falaram a serviço é ruim gambatê tal tá ferrado não sei o que tal mas eu achei o serviço muito de boa e não é tão ruim eu tô montando só a parte do radiador né monta joga palinha e lá o japonês é quem o japão né o japonês é quem eles fazem o o restante das coisas a minha parte é só o radiador né cada pessoa tem sua sua parte para fazer o meu só radiador mas é isso aí pessoal um forte abraço para vocês um forte abraço para essa galera do bem agora umas duas duas e 22 21 da manda da madrugada aqui no japão e eu tô postando esse vídeo para vocês falou forte abraço pessoal uma noite fria tá os carros tá tudo congelando né mas é isso aí falou pessoal tchau tchau forte abraço para todos vocês para essa galera do bem falou pessoal tchau tchau Deus abençoe a todos tchau tchau